Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas. Boa noite a todos. 7h46 desta segunda-feira dia 6 de abril. Começando até um pouco mais tarde, devido a algumas situações aqui e tudo mais. Então eu estou fazendo esse vídeo um pouco mais tarde. Tenho algumas notícias para falar com vocês, algumas informações que eu tenho também para falar com vocês. Antes de falar das notícias, antes de falar dessas informações, quero aqui agradecer e muito e também dar as boas-vindas a esses novos inscritos que estão chegando hoje no nosso canal. A vocês que chegaram agora, hoje, se sinta bem-vindo aqui no nosso canal, tá? Nosso canal aqui, Fogão 24 Horas, eu considero todos vocês como a minha família, a nossa família, a família Fogão 24 Horas, tá? Então se sinta bem-vindo. a nossa filosofia aqui, qual é a do canal? É informar, noticiar e deixar vocês bem informados com tudo referente ao nosso glorioso Botafogo, tá? Tudo, tudo, tá? Nós temos dois programas, dois não. Um programa de manhã, que é o Café com Fogão 24 Horas. Agora à noite é o resumão das notícias, o que acontece durante o dia, ou a qualquer momento possa entrar no ar, um plantão de notícias, uma notícia relevante, uma notícia importantíssima, tá? Então, esse é o nosso canal. Nós temos as nossas redes sociais, lá no Facebook, lá no Twitter, lá no Instagram, do Fogão 24 Horas, e tem lá no site, que é muito importante, lá no site, fogão24horas.com.br. Lá várias notícias, várias informações, tudo direitinho para vocês, tá bom? Então, a vocês assinantes, o meu muito, mas muito obrigado. Agora, estou gostando demais o apoio, a ajuda de todos vocês assinantes aqui no nosso canal. Obrigado pelos joinhas que vocês têm dado, os nossos vídeos, obrigado mesmo. Obrigado pelos comentários que vocês têm realizado aqui nos nossos vídeos, obrigado mesmo, tá? Você que chegou agora, você que chegou agora, ative o sino, tá? Coloque o sino para todos, para você estar sempre, mas sempre recebendo os nossos vídeos, tá? Dei as minhas informações aqui agora, vamos falar, do assunto principal, a notícia do Botafogo. Vamos lá. A primeira delas, delas, né? A primeira dela é sobre a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol destinou uma verba, um dinheiro, para ajudar os clubes. São 140 e poucos clubes que a CBF vai ajudar, devido a essa situação que nós estamos, devido, né? O campeonato parado e tudo mais. Mas só que a CBF destinou 50 mil reais para o futebol feminino do Botafogo. Então, o futebol feminino do Botafogo vai receber 50 mil reais como ajuda, tá? A CBF pretende, futuramente, para ir lá para o próximo ano, dar mais ajuda aos clubes. Então, vamos aguardar, tá? Agora, a outra informação, a outra notícia é sobre que está a situação financeira como está esses problemas todos, né? Nós sabemos a situação de saúde que o Brasil está enfrentando o mundo todo com essa situação. O futebol parado, perdemos o patrocinador máster, a Globo não quer pagar a parcela do campeonato carioca e também está tentando não pagar nem do brasileirão. E o Botafogo, mais uma coisa que o Botafogo vai estar perdendo a receita. O Botafogo não está deixando de ganhar os seus aluguéis, seus escritórios que têm o nome do Botafogo, aquele casarão lá, aqui no Rio, também o aluguel. Tem uma série de aluguéis que o Botafogo tem que não está recebendo. Então, menos uma receita que o Botafogo está tendo. Então, o presidente lá, o diretor financeiro, pediu calma, tranquilidade, que tudo vai ser resolvido em breve, em breve, tá? Mas que ele permaneça, ele está permanecendo, falando que vai continuar pagando na entra o salário dos jogadores, que é o mês de março e o mês de abril vai ser pago ele total. Nada de corte. Por enquanto, se essa situação ainda continuar, ainda continuar um mês mais à frente, eu acho que vai entrar em caos a vida financeira do Botafogo e provavelmente de alguns clubes. Tomara que isso não aconteça, né? Porque dia 21, todos os jogadores vão retornar de férias, vão voltar ao trabalho para começar a preparação para os campeonatos que vão surgir aí pela frente, tá? Agora, a notícia mais importante é o seguinte, eu já até coloquei essa notícia hoje no nosso site e saiu na Gazeta Mercantil dos Fortes, também falando mais ou menos a mesma coisa, é o seguinte, o Iaiá Torre, ele está perdendo força dentro do Botafogo. Ele está mais longe de ficar no Botafogo. Quem está com mais força, quem está com mais força, o processo está bem avançado, há negociações, que é com aquele africano, o Bíblio. Então, esse está mais adiantado do que o Iaiá. A parte da diretoria, um ou outro da diretoria, quer que realmente o Botafogo volte a negociar com o Iaiá. Sendo que tem uma outra parte da diretoria que não quer mais papo com o Iaiá Torre, porque fez deslenha do Botafogo, o Botafogo tantas vezes insistiu, tantas vezes o Botafogo deu tudo o que ele queria, muito mais, e ele ficou de dar resposta, ficou enrolando, enrolando, e aquilo foi estendendo por dias e dias. Isso cansou a diretoria, principalmente Carlos Augusto Montenegro, ficou muito chateado, fulo da vida, tá entendendo? Por ele, não vai mais avante desse negócio. Sendo que tem uma pessoa que é ligada à diretoria, que ajudou o Ronda chegar no Botafogo, que é, eu vou falar o nome do empresário, tá? Marcos Leite. Esse Marcos Leite, ele tem uma esperança ainda do Iaiá vir jogar no Botafogo. Então, ele tá conversando com Rosenberg, para tentar sensibilizar Carlos Augusto Montenegro e algumas pessoas da diretoria desse novo comitê, para voltar a conversar sobre a contratação do Iaiá Torre. Muito bem. Uma cúpula não quer, de hipótese alguma, voltar a negociar com o Iaiá, porque já tem o outro já em vista. Outra parte até aceita, devido o Marcos Leite já entrando em negociação e tudo mais. Sendo que Marcos Leite já tem, aos poucos, cada dia ele solta um negocinho dentro das suas redes sociais, lá no Twitter dele, que deixa a torcida meio avoloçada, com esperança, de esperança, ainda ter de Iaiá Torre. Bem, ele é empresário, ele vai receber por isso. Ele vai receber a sua comissão desse negócio, dessa transação. Então, para ele estar fazendo um esforço tremendo, para sensibilizar de novo a diretoria, para que volte de novo a negociar com o Iaiá Torre. Vamos esperar. Como eu sempre digo aqui no meu canal, no nosso canal, muita água vai rolar por baixo dessa ponte ainda, mas, a princípio, para agora, Iaiá está fora. Quem ganhou força e muita força, já está até andando, a negociação está até andando, é esse africano, que é o volante. Estava entendendo? Então, é essa informação que eu tenho. A não ser que depois mude a cabeça de Carlos Augusto Montenegro, que mude a cabeça do presidente, e muda a cabeça de alguns da cúpula desse comitê do Botafogo. por causa do Carlos Augusto Montenegro e o outro lá, não querem nem mais conversar com o Iaiá. Porque fizeram ele de gato e sapato, fizeram o contrato, assinam o contrato, mandam o contrato, não sei o que é do contrato, assinam e prometem que vão assinar, não assinam e ficam rolando, 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 rolando. Bem, a informação que foi passada, que ele queria, ele, o empresário, queria vir, mas a sua esposa não. Agora foi o inverso. Nessa negociação com esse africano, pelo contrário, a esposa dele quer muito vir. Foi completamente diferente. Sua esposa quer vir, só está faltando alguns detalhezinhos de salário, que o Botafogo ofereceu um pouquinho, ele queria um pouco mais, mais uma coisinha assim, mais uma coisa que pode ser sanada em breve. Só que as negociações dão uma meia parada. Meia parada por quê? Devido à situação de saúde, esses problemas todos que estão acontecendo. Mas isso não está impedindo do Botafogo ligar, entrar em contato com o seu empresário e tudo mais. A diretoria, a informação que eu vou passar para vocês, a diretoria tem trabalhado. Se o departamento todo estão parados, os funcionários estão de férias, o Botafogo está de férias, mas a sua diretoria já está em contatos. Já está vendo negociações e contratações para o elenco. Porque eu sei que vai chegar um zagueiro, vai chegar pelo menos um centroavante, um cara ali no meio de campo. São três, né? Eu espero que a diretoria contrate os dois laterais. Mas, a princípio, a informação que eu tenho é que é um zagueiro que deve estar chegando, um cara ali no meio de campo, um volante, e mais um atacante que está chegando. Esses três. Os laterais, provavelmente, devem vir. Vamos esperar. Então, a diretoria está correndo atrás. Outra coisa. A diretoria está fazendo de tudo, de tudo, para diminuir o seu elenco e tentar desfazer por completo, por empréstimo, aqueles jogadores que eu cansei de falar aqui para vocês. que é Carle, Cícero, Bochecha, Leandrinho, está entendendo? Fernando, Luiz Fernando, e alguns outros. São quase de cinco a seis, ou um pouquinho mais, de jogadores que devem sair do Botafogo. Em puro empréstimo. Para quê? Para a chegada das novas contratações. Então, a princípio, nesse prezado momento, são oito horas agora da noite, O Iaia Torre está mais longe do Botafogo. Quem ganhou força, quem está ganhando força, e já está em andamento a sua negociação, de via de fatos, é esse africano, Obinho. Então, esse está mais perto do que o Iaia. Agora, o empresário, intermediava essa negociação, está tentando ligar, está tentando ver de uma forma ou de outra, acredita que isso vai mudar, que isso vai querer. De repente, pode ser. Pintando as duas contratações. De repente, vem o Iaia mesmo, e vem o outro. Mas, a princípio, nesse prezado momento, esse africano está mais na frente, do Iaia, cada vez mais distante do Botafogo. É aquele negócio. Demorou tanto para dar a resposta. A diretora fez de tudo para fechar o contrato com ele. Está entendendo? De tudo, de tudo, de tudo. Deu o que ele queria. E mais além. Está entendendo? E a diretoria ficou muito chateada, muito aborrecida por causa disso. Desgastou o Carlos Agosto Mourinho de Devo, desgastou a diretoria, a torcida ficou chateada. Hoje, tem gente aqui no canal que nem quer nem mais saber de a Torre. A torcida já não quer nem mais saber desse cara. Está entendendo? Então, é isso. Vamos ver um pouco mais de lá para frente. De repente, terça-feira, quarta-feira, deve acontecer alguma novidade. Vamos aguardar, tá? Pintando uma novidade, pintando uma informação, pode deixar. Aqui eu vou informar tudo isso para vocês, tá? Pode deixar, tá bom? Essa é a minha obrigação que eu tenho com vocês, tá? É deixar vocês mais bem informados, tá bom? Bem, antes de encerrar esse vídeo de hoje, dessa noite, já são oito e um, é falar de uma novidade. Quem é novo aqui no canal, né? Não está sabendo, lógico. Então, agora, hoje, nós temos lá o nosso grupo do WhatsApp. Muito bem. Eu vou ali, primeiro, coloco as notícias no nosso canal. No nosso canal, não. Lá no nosso site. no fogão24horos.com.br. Coloco a notícia lá. Assim que eu coloco as notícias, eu mesmo compartilho as notícias nas minhas redes sociais. Lá no Facebook, lá no Twitter, tá? Divulgo lá. Agora, eu estou compartilhando todas as minhas notícias, nossa notícia aqui do fogão24horos, também no meu grupo do WhatsApp, tá? Então, você que queira participar, não é obrigado. Se você queira participar, nesse comentário desse vídeo, é você deixar o seu nome, precisa ser o seu nome completo. O nome do seu primeiro nome, ou um apelido, né? Tem gente que está colocando apelido aí. O seu nomezinho, o DDD, que é muito importante, e o seu telefone, tá? E logo a seguir, eu vou ver no meu telefone, no teu comentário, no seu telefone, eu cadastro você no nosso grupo do WhatsApp. Lá no nosso grupo do WhatsApp, só tem botafoguense, só falando de Botafogo, só Botafogo, 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 Botafogo. Só assunto é o Botafogo, tá? Então, é isso aí. Caso você queira participar, entre em contato com a gente, deixe o seu telefone, seu nome aqui, no comentário nosso, tá bom? É interessante, porque de repente você está no teu trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa, onde você estiver, vocês vão estar sempre recebendo as notícias em tempo real, na palma da sua mão, tá bem? Mais um serviço, mais uma coisa que nós estamos oferecendo a vocês assinantes, tá bom? Mais um pedido que eu faço a vocês. Me ajude, me ajude, me ajude a crescer cada vez aqui no nosso canal. Olha, falta menos de 200 inscritos aqui para chegar a 5 mil. Menos de 200. Falta 100 e alguma coisa para chegar os 5 mil inscritos aqui no meu canal. No nosso canal. Eu preciso muito chegar a esses 5 mil. A meta estipulada aqui pelo canal do YouTube. Conto com vocês, com a ajuda e a cooperação, a cooperação de todos vocês, tá? Então, vocês se inscreveram, meus parabéns, meu, muito obrigado. Tenta arranjar mais um, mais dois, com sua esposa, seus filhos, nas suas redes sociais, arranjar mais um, mais outro. Alguns aqui do nosso canal faz isso. Teve um agora, o que eu disse aí, Marcinho, né? Aqui do Rio de Janeiro, o porteiro. Ele se inscreveu, pegou o celular da esposa, que também é botafoguense, se inscreveu no celular da esposa, pegou do seu filho, também escreveu do seu filho. Então, só ali naquela mesma família conseguimos umas três inscrições aqui no nosso canal, tá? Faça isso, nos ajude, dê uma força, vamos fazer essa família cada vez crescer, tá bom? Saudações, alvinegras, a todos, fique com Deus, que cada um tenha uma belíssima noite, tá? E amanhã de manhã, nós estamos aqui, estaremos aqui, né? Com o nosso tradicional programa Café com Fogão 24 Horas, tá bom? Saudações, alvinegras, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. E aí,